Bom dia, minha gente, bom dia, meu povo, bom dia, bom dia, Raim Isabel, bom dia, bom giorno, bom giorno, bom giorno. Pois é, minha gente, hoje eu queria mandar um recadinho, né, agora de manhã, bem cedinho, um recadinho, né. Esses babacão aí, que vem meter o sarrafo aqui todo dia, todo dia, todo dia. Meu amigo, o que você tá fazendo aqui? Você e as babacas também, né, as bichas lá também. Não venha não, rapaz, que tipo você tá fazendo nesse canal aqui? Esse canal não presta não, rapaz, esse é um canal de... canal que não vale nada, rapaz. Não venha não, meu amigo, fica aí, fica aí, vai lá pra outra parte, vai lá pra onde vocês são acostumados, Onde vocês gostam de aplaudir coisas macabras, né. Venha não, meu cara, eu vou dizer aí, eu me quero ser tranquilo, olha, vou bloquear, vou não, estou bloqueando todos. Estou aumentando as palavras-chave lá na comunidade, certo tipo de palavra nem entra mais. E vou dizer, né, se continuar, meu amigo, se vir com esse xingamento aí, vou só bloqueando e basta. Meu amigo, vai lá pra aquela canal de merda lá do outro lado, esse aqui, esse canal de bocha aqui, não serve pra vocês, não. É uma... uma sacanagem, é analfabeto, me chamam de analfabeto, de gay, de prostituto, de não sei o quê. Então nem aí, meu cara. Eu não... eu quero saber o que diabos vocês vêm fazer aqui, cara. Vai pra lá, vai pra outro canal de vocês lá, onde tem, onde vocês gostam de aplaudir, que não tem nada não nesse canal. É como você diz, é um canal de merda, é um canal que não tem nem conteúdo, não tem nada. Não tem, cara, não tem. Mas eu queria saber o que diabos você está fazendo aqui todo dia. Agora não vai comentar mais que eu bloqueei, né? Bloqueei seis outros. E em automático, nas palavras lá da comunidade, está bloqueando mais ainda. Rapaz, se vocês vissem, se eu liberasse os comentários que tem, não sei se dá pra ver vocês do outro lado aqui, eu vejo, né? No caso, tem vezes que tem cinquenta comentários. Aí você só vê aí seis, sete, porque os outros estão tudo oculto. Eu não sei se vocês veem, porque eu só vejo quando eu vou lá na comunidade, ou posso liberar, né, de novo, ou deixar como é. Mas liberar não libero não, libero por nenhum. Uma coisa que vocês vão acabando aí e continuar, continuar fazendo essas merda aí. Estou nem aí, meu amigo, nem aí, cara. Só digo que tem a paz no coração. A vida é maravilhosa. Oh, povo raivoso, né, rapaz? Uma raiva, uma raiva no coração. Eu não sei, não, se esse povo estão dormindo bem, viu? São, pior que são tudo sabidão, são maestros, são professores, doutores. Nenhum caga, né, rapaz? Nenhum caga, nenhum peida. Porra! Nenhum peida. Tinha uma vagabunda aí que vinha direto aí também. Essa aí já está bloqueada faz tempo. Eu botei no bloco principal. Olha a vagabunda, minha fuleira aí, que não tem nem foto no perfil. Nenhuma quase tem foto no perfil. Quase nenhuma. Eu não sei não que diabé é isso esse povo. Começa a fazer vídeo também, gente. Vem só aqui perto do bar. Valeu, um abraço, tchau, fui.